Olá, eu sou o professor José Luiz, hoje a gente vai aprender como operar replay de mercado. O replay de mercado você pode operar durante o horário da bolsa, fora do horário da bolsa, durante sábados, domingos, feriados. Então, para que a gente usa o replay de mercado? A gente usa ele para testar as estratégias. Então, cada estratégia nova que você aprende, você não deve testar na conta real, você vai testar no simulador. E se for fora de horário, você tem essa outra opção, que é o replay de mercado. Então, a gente vai aprender agora como que faz para instalar e configurar o replay de mercado no MetaTrader 5. Você vai precisar desse site aqui, você vai pesquisar aqui, fxblue. Eu vou direto ali no MetaTrader 5. Bom, olha lá, fxblue trading simulator para MetaTrader 5. Aí você vai clicar aqui em download grátis. Se você já tiver uma conta, você vai colocar ela aqui. Se você não tiver, você vai criar uma conta nova aqui. Tá? Eu vou criar uma aqui rapidinho. Vou me registrar. Tá falando que já tem aquele nickname ali. Então, vou criar outro. Agora aqui, eu vou colocar o nome novamente. Aqui você vai colocar o seu telefone. Aí, você vai clicar aqui no botão Send SMS. Bom, então, eu recebi aqui esse e-mail. Então, está ali. To verifique accounts. Clique aqui. Bom, então, eu recebi um SMS aqui. Pedindo para eu enviar um e-mail. Aí, eu vou colocar o endereço que está aqui no SMS. No caso do meu aqui, ele pegou esse endereço. Você vai receber um e-mail. Spotify.fxblue.com Olha lá. Belezinha. Coloquei o endereço aqui. Vou colocar aqui um assunto. FX Simulator MT5. Vou enviar. Olha lá. Enviei. Ele liberou aqui para mim. Obrigado. Tal, 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 tal. Continuar. Download grátis. Vou salvar ele aqui na minha área de trabalho. Bom, então, ele vai estar aqui na área de trabalho. Vou clicar aqui com o botão direito nele. Vou vir aqui na opção Extrair aqui. Ou Extrair para FX Blue. Aí, eu vou vir aqui no Setup. Sim. Bom, aqui nessa janela, você vai selecionar o seu MetaTrader. Provavelmente, você vai ter um só. Tá? No caso do meu que tem, eu tenho de outras corretoras também. Mas eu... Se eu não me engano, o que eu estou usando aqui... Ele vai ser esse cara aqui. Então, eu vou instalar. Ele falou que já instalou. Eu vou abrir aqui o MetaTrader novamente. Se você não estiver visualizando aqui essa aba... Você vai vir aqui em Exibir. Navegador. Ele vai estar aqui, ó. Consultor Expert FX Blue. Vamos testar agora se ele está funcionando. Vou vir aqui em Testador de Estratégia. Aqui você vai deixar marcada essa opção. Expert Advisor. Aqui você vai marcar o FX Blue. Aqui você vai escolher qual ativo você quer operar. Por exemplo, eu quero aqui o Mini Índice. Aqui o tempo gráfico, né? Eu vou colocar ele aqui nos 5 minutos. Data. Eu vou colocar aqui período personalizado. E vou marcar aqui... Nós estamos em Março. Como eu até me perdi, hoje é dia 10. Eu vou pegar aqui de sexta-feira. Dia 8. Então, pegou ali. Vou marcar essa opção Visualização. Aqui você escolhe o valor, né? Eu vou começar aqui com 10 mil. Aqui só tem o dólar mesmo. O resto aqui não precisa mexer em nada por enquanto, né? Vamos testar. Ó. Foi bom que deu esse erro aqui de aguardar atualizações. Atualização. Eu vou fechar ele aqui. Vou vir aqui em Ferramentas. Opções. Expert Advisors. E vou marcar aqui, ó. Permitir DLL. Ok? Acredito que isso aqui já vai resolver o problema. Ok. Vou mandar rodar de novo aqui. Aí, ó. Já funcionou, ó. Já resolveu. Ele vai pedir aqui o seu login, tá? Do FX Blue. Agora tem que lembrar, né? Qual que eu coloquei lá. Acho que foi esse login aqui. E essa senha. Aí. Já está funcionando, ó. Já está rodando aqui, né? Então, está lá. Domingo, 10 de março. Vamos experimentar. Fazer uma operação. Vamos só ver aqui para que lado que ele vai. Aparentemente, ele está descendo, né? Vou arriscar aqui uma venda de um volume. Bom, então, acabei de fazer aqui uma venda, mas olha o que acontece, né? Ele não mostra aqui a variação de preço, tá? Por quê? Vou fechar aqui. Aqui, ó. Você tem que colocar BRL. E aí, manda iniciar novamente. Aí, iniciou. Vou fazer uma venda aqui. Olha lá. Já funcionou. Já. Deixa eu dar um pouquinho mais de... Aqui não vai funcionar o zoom. Aí. Então, se eu quiser finalizar aqui a operação, ó. Já deu aqui um certo gain. Para finalizar ela, não é igual lá, né? Que você tem um xzinho aqui para fechar, né? No simulador ou na conta real. Então, eu posso fazer uma compra, né? Olha lá. Comprei. Dois volumes. Por algum motivo, não funcionou. Ah, agora funcionou. Mas, então, se a gente olhar aqui o histórico. Não está mostrando o valor ali. Mas, aqui ele mostra, né? Os 12 reais. Então, essa questão aqui de não estar exibindo o valor. Aqui, ó. É só habilitar o transações. Então, está aqui. Já funcionou o valor também. Então, vocês viram aí que é bem fácil de instalar. E de usar, né? É... O legal aqui que ele vai correr o horário normal, né? Como se fosse um dia normal. E você pode ir testando aí, né? As suas operações. Ah, mas se eu quiser fazer no dólar. Então, vou fechar aqui. E vou vir aqui, ó. E vou trocar o ativo, né? Vou pegar aqui o dólar. Mesma coisa, né? Deixa ali em real. E iniciar. É... Eu já deixei habilitado aqui. Eu vou alterar. Eu quero aqui um stop loss. De... Se eu quero de 5 pontos, eu vou colocar aqui 500. E se eu quero aqui... De 2 pontos, eu vou colocar 200. Então, vou fazer aqui uma compra. E olha aí, ó. Ele já colocou aí pra mim o... O stop gain. E o stop loss. Ou seja, se ele bater ali, ele já vai finalizar pra minha operação. Se ele bater aqui, também a mesma coisa. Eu não rodei aqui antes pra ver onde que ele vai. Então, eu não sei. Se ele vai bater ali ou aqui. Também não sei quanto tempo vai demorar pra isso acontecer. Se eu quiser finalizar essa operação agora, eu vou dar 2 cliques aqui nela. Aí eu tenho aqui a opção Close Order. Finalizei. E fiquei aí no gain de 50 pontos. 50 reais, desculpa. Ok? Então, vocês viram aí que é bem simples. Você já configura aqui o... Stop Loss, Stop Gain. No índice é a mesma coisa. Você já pode deixar configurado. E aí é só treinar aí as estratégias aí durante o seu... Suas noites, sábados, domingos e feriados. Ok? Então, eu espero aí ter ajudado aí a todo mundo, né? Não esqueça aí do like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho aí pra receber as notificações. Ok? E é isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri